Oi gente, hoje eu tô trazendo pra vocês o vídeo em que eu vou tá reagindo a nova música do Liu Chen, Skone Rap, líder da tua mãe Vocês já começaram a me pedir pra me reagir a essa música, então cá estou eu, é menos de pouco E eu preciso gravar alguns vídeos pra postar nessa semana, porque já acabou o disco que eu tinha gravado Então cá estou pra reagir, é a primeira música dele, Geek, no caso E eu gosto muito de Toca Revenge, então eu não poderia deixar de passar essa, porque assim Toca Revenge e Geek com trap, boom, combinação muito boa É, eu acho que ele canta trap, né, eu acho que não vai ser rap, eu acho que vai ser mais trap Mas, muitas vezes você é novo, a gente dá umas 60k, então já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando aquele like Pode estar aqui embaixo comentando, que eu tô sempre respondendo a todo mundo Comente aqui o que você achou dessa música, ou o que você acha de Toca Revenge Assim, eu gosto muito de Toca Revenge, que eu até acompanho o mangá, eu tô nos capítulos atuais Porque, tipo assim, eu gosto muito E desculpa a iluminação, pode estar meio escura, porque meu quarto tá sem luz, então Eu só botei a luminária aqui E é isso, eu acho que iluminando a minha cara tá bom, né Mas, sem mais relação, bora para o vídeo Bora Vai ser trap Trapzinho maroto Olha Olha Esse balcão tá muito lindo Olha só Ele é ferrado mesmo Nossa, esse é muito bom Vai Tá E aí O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Mas se eu me imputecer, melhor tu sair daqui Referência Nossa, que brabo Brabo, continua Adoro o Vick, mano, indecível Jogue Yeah Oli É o que tu quer falar? Não vou, agulhar na pele faz minha mente assimilar Que o massa me explica uma coisa Desde quando você tem tanta moral Já tá vendo o presidente aqui Covas das gotas em 90 graus De reina vai crema nosso nome Levanta a voz pra mim se você fosse o sujeito Bem, bem Gente, é referência Não faz diferença Se encontrar um, juro, eu tô até com o pé Você tá morrendo, eu preciso de ajuda Faqueada, eu ainda luto bem Não me impede de te dar uma so Faqueada no dragão, não vai mudar porra nenhuma Não vai, hein Não aguenta, vai quem é o brabo Ah, hein Tá bom Gente, que brabo Gente, que música boa Que música boa, cara Gente, eu amei Eu amei Gente, eu raramente gosto de alguma música de trap Tipo, tirando os mhs Eu não ouço muita música de trap E cara, essa música ficou muito boa E com o Toca Revengers Eu acho que com o Toca Revengers Ele combina muito com o trap Porque tipo, faz meio que o estilo, sabe? Cara, que perfeito Eu simplesmente amei E o Chase continue fazendo raps assim Traps assim Porque, cara Incrível O Anny também é muito bom no trap, hein Vou falar pra vocês, hein Caramba, gente Que música incrível Eu adorei Também teve umas referências Se você for sujeito homem E deixa o cabelo loiro Saiadinha E falou duas referências aí Eu não sei de onde que são as referências Mas eu já ouvi Eu não sei se é Do sujeito homem Do sujeito homem Eu não sei onde é Mas eu acho que é outra do MH Gente, não sei Não sei Eu posso estar muito errada Mas então, gente Foi esse vídeo Eu só sei que eu gostei muito dessa música Deixa aqui embaixo Que vocês acharam dessa música Porque assim A música é muito boa Mas então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir o vídeo até aqui É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui